Olá amigos, meu nome é Ivan Luiz Marques, sou editor-chefe da revista Liberdades e recebo hoje para a nossa entrevista o Dr. Bruno Chimizo. Dr. Bruno Chimizo, ele é mestre e doutor em Criminologia e Direito Penal pela Universidade de São Paulo, graduado também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defensor público aqui no estado de São Paulo, compõe a atual diretoria do IBCCrim no bienio 2017-2018, foi presidente da Comissão do Sistema Prisional de 2014 a 2016, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria de 2012 a 2016. O que lhe dá bastante bagagem para tratar do tema que queremos discutir hoje, que é justamente a crise do sistema carcerário. Dr. Bruno, obrigado pela sua presença, é uma honra entrevistá-lo, é algo que eu já buscava há algum tempo, fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite e conte um pouquinho para os nossos leitores, para quem está nos assistindo, um pouquinho a respeito da sua carreira acadêmico-profissional. Legal, bom, antes de qualquer coisa eu queria agradecer muito o convite, fiquei muito honrado de ser convidado pela revista Liberdades, principalmente pelo Ivan, meu amigo que eu admiro muito. Bom, sobre a minha trajetória, eu acho que foi muito normal até eu começar a me interessar pelo sistema prisional. Entrei na Faculdade de Direito da USP em 2002 e aí durante a Faculdade de Direito comecei a me interessar por direito penal, ainda pela dogmática e aí conheci o IBCCrim. Eu entrei, eu comecei, na verdade eu descobri o mundo das ciências criminais a partir dessa ótica dos direitos humanos no IBCCrim, que descobri por via da faculdade e vim fazer o laboratório aqui em 2007, se não me engano, não, 2005, 2005, ou 2004, 2005. Aí fiz o laboratório, aí desde então não saí mais do IBCCrim, me formei, aí emendei o mestrado, onde eu pesquisei as facções prisionais, isso porque na época já tinha, enfim, começado o estudo de criminologia na graduação ainda e comecei a fazer parte de um grupo do professor Alvino Augusto de Sá, que é o GEDUC, o Grupo de Diálogo Universidade de Cárcere e Comunidade, que é um grupo que busca a reintegração social, na verdade busca estratégias, métodos de reintegração social dentro do cárcere. E a reintegração social a partir de uma ótica crítica, quer dizer, não aquela ideia de ressocialização, mas uma ideia realmente de aproximação verdadeira entre a parcela encarcerada e não encarcerada da sociedade. Então, a partir desse grupo, eu comecei a conhecer o sistema prisional, foram minhas primeiras visitas ao sistema prisional, minhas primeiras conversas com os presos, e aí você tem aquela grande surpresa de que as pessoas que estão encarceradas são pessoas como nós, né? Toda aquela mistificação que se faz sobre a figura do preso, quando você só tem acesso a ser a realidade pela mídia ou pelo senso comum, se quebra completamente na primeira vez que você entra numa unidade prisional e convive com aquelas pessoas. E aí, a partir daí, então, meu interesse foi se afunilando, aí já entrei no mestrado estudando as facções, que era uma coisa que aparecia muito nessas visitas, e também na graduação eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Trabalhava no Tribunal do Júri, na época, como estagiário, e também me apaixonei pela defesa criminal. Então, me formei já na faculdade sabendo que eu queria seguir uma carreira acadêmica estudando o sistema prisional, e queria ser defensor público do Estado. Entrei no concurso em 2009, já estava no mestrado, defendi o mestrado, logo depois eu fui para o doutorado, onde eu fui pesquisar a criminologia psicanalítica, o que já se produziu em termos de criminologia psicanalítica a partir de um viés libertário, que é um viés não legitimador da punição. E dentro da Defensoria, depois de três anos de Defensoria, acabei ocupando, junto com o Patrick, a Verônica, defensores meus amigos, que também desenvolvem uma carreira acadêmica, o Núcleo de Situação Carcerária, onde a gente coordenou o núcleo, e aí a nossa principal função era fazer inspeções de locais de aprisionamento. Então, acabei conhecendo muito bem o sistema carcerário por conta dessas inspeções no Estado inteiro. Isso juntando com as visitas de atendimento aos presos em centros de detenção provisória e com as audiências criminais, as defesas criminais nos fóruns criminais, acabaram me dando uma dimensão, uma visão razoavelmente panorâmica sobre o sistema prisional. Então, acho que aí chegamos aqui. Esse ano, ingressei agora na diretoria executiva do BC Crim. E estamos aí tentando lutar contra a corrente, contra esse processo de encarceramento em massa da pobreza, que é muito provavelmente, ou talvez com certeza, o pior problema de direitos humanos que a gente enfrenta no Brasil hoje. Sem dúvida. Eu sempre tive uma curiosidade, me chamou muito a atenção, porque o título dos seus trabalhos sempre tem alguma palavra relacionada a percepções humanas, subjetivos de sentimentos, como solidariedade no mestrado e mal-estar no doutorado. E eu achei isso bem interessante, bem diferente do que a gente acompanha, justamente porque você pensa que quando o autor está escolhendo um título que é algo importante no seu trabalho, que vai refletir o seu trabalho, você já teve essa preocupação independente de perder o caráter científico do seu trabalho. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa ideia de incluir esses sentimentos no título e a importância que você enxerga nisso para o aprimoramento científico. Legal. Realmente, acho que essa pergunta é bem cirúrgica. Realmente é, acho que minha preocupação desde o começo, desde que eu comecei a estudar, na verdade, a desenvolver algum trabalho científico, a minha preocupação era justamente, sempre foi e continua sendo, não deixar de lado o aspecto subjetivo, a subjetividade que existe no sistema prisional. Os profissionais do direito e mesmo das ciências sociais, quando eles estudam o sistema prisional, normalmente o que sai desse estudo, ou conclusão desse estudo, sempre vai no sentido do trágico, de uma tragédia. Mas há um sofrimento nessa tragédia, em relação ao qual a discussão acadêmica atual não consegue dar voz. O sofrimento subjetivo que existe na prática do aprisionamento, do extermínio, da própria ação da violência institucional, tudo isso acaba ficando de lado quando a gente estuda estatística. Tem aquela frase famosa do Stalin, de que uma morte é uma tragédia, milhares de mortes são estatística. E justamente eu acho que a força das ciências psi, e aí eu me aproximei da psicanálise, por uma questão de interesse pessoal, a força dessas ciências psi é justamente resgatar o sofrimento que está por trás dessa dimensão do trágico. O que faz com que, acho que discordo dessa visão que muitas pessoas têm de que isso afetaria o caráter científico do trabalho, acho que não afeta o caráter científico do trabalho, eu acho que a subjetividade ela é um objeto de estudo também pelo método científico. E por outro lado, ela cobre uma lacuna, que é esse discurso, quer dizer, o discurso daquele que sofre a partir da violência institucional. Então, quando eu escrevi o mestrado, e a minha ideia no mestrado era usar um texto dos anos 20 do Freud, que é o Psicologia das Massas, o traduzido como Psicologia de Grupo e Análise do Ego, para tentar entender o fenômeno das facções prisionais do Brasil de hoje. Óbvio que não é um transplante responsável, mas aquelas bases teóricas da psicanálise, me parece, elas conseguiriam dar algumas respostas que as ciências sociais e que a própria criminologia não estavam dando em relação a esse fenômeno. E aí, o que que exatamente, né, o que que, enfim, qual que é o centro da minha pesquisa do mestrado, que eu acho que é o mais importante? Sempre se estudou o PCC, o Comando Vermelho, como crime organizado. E a ideia de crime organizado, que está na Convenção de Palermo, que está agora na lei do crime organizado, na lei brasileira do crime organizado, essa definição de crime organizado, ela leva em conta ou um modelo mafioso ou um modelo empresarial, que lê aquele ajuntamento de pessoas voltado para a prática de crimes como um fenômeno racional em que essas pessoas, elas se associam racionalmente para incrementar ou facilitar o meio da prática dos crimes. E não era isso que a gente via nas facções prisionais. As facções prisionais, em primeiro lugar, não surgem para a prática de crimes. A história do PCC, a história do Comando Vermelho, do PCC que surge em 93 no Estado de São Paulo, quando é escrito o Estatuto do PCC, como objetivos sociais do PCC, em nenhum lugar você encontra a prática de crimes. Mas, em primeiro lugar, evitar que o massacre do Carandiru, que tinha acontecido menos de um ano antes, se repetisse. Então, estamos nos juntando para evitar que uma tragédia como aquela que aconteceu em 2 de outubro de 92 se repita. Isso está no Estatuto do PCC. E, não por acaso, o PCC nasce no Piranhão, que hoje está desativado, mas que era um estabelecimento prisional anexo ao manicômio judiciário, a Casa de Custódia de Itaubaté, conhecido pela prática de torturas. Então, os presos que eram tidos como problemáticos eram encaminhados para lá, onde eles eram submetidos a diversas serviços, a torturas, etc. E um dos objetivos do PCC era a interdição, portanto, o fechamento dessa unidade prisional, que acabou sendo fechada. Então, entender o PCC como um crime organizado empresarial mafioso, como esse ajuntamento para a prática de crimes, de forma racional, é equivocado. A gente tentar transportar o modelo mafioso ou o modelo empresarial do crime organizado ao PCC é algo completamente equivocado. E, não por acaso, então, todas as medidas político-criminais de combate às facções prisionais no Estado de São Paulo, ou no Brasil, ou que a gente vê hoje nos Estados do Norte e do Nordeste, estão dando errado. Por quê? Isso o Freud dizia. E aí entra a psicanálise, né? E todas as pesquisas dentro da psicanálise sobre a psicologia das massas. O comportamento da massa, e aí a minha conclusão no trabalho é que o PCC se aproxima muito mais de uma massa do que de uma organização criminosa, mas o comportamento da massa, em sentido psicanalítico, a massa, em sentido psicanalítico, seria um ajuntamento de pessoas identificadas do ponto de vista subjetivo por meio da adesão a uma imagem, a um líder. Então, o comportamento da massa, ele é, por essência, menos racional. Há um rebaixamento do nível de consciência. Então, o enfrentamento da massa, ele tem como consequência um recrudescimento dessa própria massa. Não há um instinto de preservação, até porque a psicanálise coloca como uma das características centrais de uma massa o sentimento de onipotência. Então, hoje, se houvesse uma guerra civil entre as organizações ditas as organizações criminosas, o PCC, as facções prisionais, os comandos prisionais, e as forças de segurança, provavelmente haveria um banho de sangue e os presos seriam exterminados. Mas isso não significa que eles vão recuar. Isso não significa que uma massa vai recuar, que uma massa vai ceder a tentativas de enfrentamento. Então, toda essa pesquisa, essa ideia de trazer a subjetividade, o que eu tentei demonstrar na pesquisa de mestrado é que essas organizações ditas criminosas, essas ditas organizações criminosas, os comandos prisionais, eles surgem não por conta de uma demanda racional para a prática de crimes e a obtenção de lucro ilícito, mas muito por conta de uma identificação entre os próprios presos colocados na mesma situação de sofrimento, degradação e injustiça. Isso leva a uma identificação entre os presos, que é o que está na origem da ideia de gregarismo e de solidariedade entre os presos. Então, quando você entra em uma unidade prisional, eu nunca vi fora de unidades prisionais demonstrações tão grandes de solidariedade entre as pessoas como eu vi dentro de unidades prisionais. Já entrei em uma unidade prisional, por exemplo, em que tinha um menino que estava, na verdade, com uma medida de segurança imposta e estava ilegalmente aguardando vaga em hospital dentro de um centro de detenção provisória, isso na Praia Grande. E ele se cortava, ele era psicótico e ele tinha uma compulsão por se cortar. Levavam ele para a enfermaria, estruturavam o corte, ele voltava para a cela e se cortava sobre o corte. E aí ele acabava ficando dopado, conseguiram uma receita, ele ficava dopado e os outros presos cuidavam dele. Então, quando eu entrei no raio, vários presos vieram, tem que ver a situação do preso tal, enfim, no nome do João, aí entramos na cela e tinham três ou quatro presos cuidando dele, fazendo curativo. Isso é uma coisa muito interessante, uma coisa que não se fala, como se já ouvi, enfim, pesquisas absolutamente mal intencionadas dizendo que 20, 40% das pessoas que estão em situação de prisão são psicopatas, um diagnóstico completamente subjetivo. E não é o que você encontra quando você entra numa unidade prisional. O que você encontra são pessoas com relações de solidariedade muito próximas e muito chamativas, que a gente não vê fora de unidades prisionais. Isso tudo foi chamando uma atenção. Quer dizer, qual é o vínculo que se estabelece sobre essas pessoas e de que modo isso os repercute na formação desses comandos prisionais. Então, há um estabelecimento de regras e regras que são bem estritas e que são respeitadas e legitimadas pelos presos. Quando hoje um preso entra numa unidade prisional, ele vai ter muita dificuldade de acesso a itens básicos, um rolo de papel higiênico, uma pasta de dente, uma escova de dente, etc. E como ele vai conseguir isso? Ele vai conseguir isso porque o faxina, o piloto do raio, quer dizer, a liderança do comando naquele pátio, naquele pavilhão, vai provavelmente entregar alguma coisa para ele que sobrou do jumbo, das entregas que os familiares fazem para outros presos. Como os próprios familiares sabem que o Estado não fornece assistência material adequada aos presos, atualmente começou a fornecer um pouco mais, mas até dois, três anos atrás era efetivamente nada que se fornecia. Chegamos a fazer pesquisa aqui no Centro de Atenção Provisória de Pinheiros, o gasto com assistência material excluída, só alimentação por preso, dava R$17,50 por ano, isso em 2012, por ano, quer dizer, por ano esse preso custou a Estado R$17,50. Óbvio que ele não sobrevive com esse valor, de modo que quem sustenta efetivamente esse preso são os familiares. Então seus familiares vão lá, entregam o jumbo e sabem que eles têm que entregar um pouco a mais, porque, e ouço muito isso de familiares, ah, tem muito menino lá que não tem família, então a gente já compra um pouco a mais. Então não é uma questão de distorção, tem uma solidariedade entre os próprios familiares. E isso é centralizado dentro de algumas figuras de liderança do próprio PCC, que acabam sendo, de certa forma, legitimadas, de certa forma não, bastante legitimadas pela administração prisional e que fazem a distribuição disso. Então é quase que automático e natural que o indivíduo que entra numa unidade prisional, ele acaba se identificando com o comando prisional daquela unidade, porque senão ele não teria acesso ao convívio, ele não teria sequer um rolo de papel gênico. Então, assim, ele é natural, quer dizer, toda pessoa que entra em uma unidade prisional que disse comandada pelo PCC ou por outra facção menor, o CRBC, acaba se identificando com essa facção, porque é o que vai garantir a vida e o mínimo de bem-estar dessa pessoa dentro da unidade prisional. Essa é a política prisional que a gente está criando, uma política de absoluta negligência, que faz com que esses espaços de vácuo sejam ocupados pelas organizações espontâneas de presos, sendo que quando você coloca um número muito grande de pessoas submetidas a uma violência muito grande num espaço muito pequeno, é natural que se forme uma massa. E essa massa vai ter uma atuação que não vai ser pautada pela racionalidade, vai ser pautada pelo sentimento de onipotência e, sobretudo, pela falta de segurança, pela falta de respeito, até de zelo pela própria segurança. Então, o PCC é resultado direto da política prisional de encarceramento em massa e da política de sucateamento do sistema prisional e é ruim com o PCC, mas seria pior sem, porque dentro dessa lógica que a gente construiu hoje em relação ao sistema prisional, de encarceramento em massa, o que a gente verifica é que se, por um lado, a existência desses comandos prisionais dificulta muito a presença do Estado nesses espaços, não que tenha efetivamente alguma grande vontade política dessa presença, mas isso é dificultado pela existência desses comandos. Por outro lado, a gente verifica também que a existência desses comandos faz cair muito o número de mortes entre presos dentro da própria unidade prisional, havendo quase que uma pacificação. no Estado de São Paulo é o Estado que, percentualmente, você tem o menor número de assassinatos entre presos, isso do Brasil inteiro. Isso tem uma razão, a razão é que hoje a gente tem uma hegemonia em São Paulo de uma facção prisional, que quase que domina todos os estabelecimentos prisionais. Mais de 200 estabelecimentos prisionais são dominados pelo PCC, de 240 do Estado. Então, é isso, é uma consequência natural dessa política que a gente escolheu e eu acho que a gente só consegue entender e desarticular e desarmar essa bomba se a gente ouvir a voz do preso, daquele que sofre, da principal vítima dessa política. E aí isso foi caminhando, enfim, esse interesse pela psicanálise até o doutorado tentar desenvolver uma teoria mais geral, na verdade, uma releitura da criminologia psicanalítica a partir dos parâmetros da criminologia crítica. Isso tudo foi me levando para uma visão muito crítica em relação ao sistema penal, até o abolicionismo penal. E aí me parece que a psicanálise e as ciências da subjetividade, elas dão um ferramental muito sólido para essa crítica estrutural do sistema penal. Muito bom. Então, eu poderia extrair da sua resposta que você disse, eu fui até ali, eu presenciei solidariedade, sentimentos positivos entre aquelas pessoas e não foi difícil perceber isso, né? Ou seja, não é apenas a defensoria, o Bruno, que vai até ali e enxerga aquela realidade cotidiana. O Estado também enxerga, né? Aí vem a minha pergunta. O Estado é cego, é burro ou age de má fé? Acho que as três coisas... Mas é que, eu acho que quando a gente pensa em Estado, a gente está falando em um mito, né? O Estado é um mito. E aí a gente tem várias instâncias do que seja o Estado. Dentro das unidades prisionais, os agentes de segurança penitenciária, os funcionários do sistema prisional, enxergam essa realidade de uma forma muito mais próxima, né? E, apesar do que se fala muito comumente, né? Eles têm de que, enfim, os agentes prisionais são torturadores. Não que não aconteçam episódios de tortura, mas há uma sensibilidade dentro da categoria dos agentes prisionais em relação à situação a que vivemos, né? Se a gente for... Me parece, eu sempre digo isso, que um agente prisional, normalmente, ele, na média, acaba sendo menos conservador do que uma pessoa de classe média que não conhece o sistema prisional. Então, isso é uma concepção um pouco errada que as pessoas têm de que o agente prisional é o carcereiro mal, né? Mas um agente prisional tem muito pouco poder de realizar qualquer mudança mais estrutural. O que acontece dentro das unidades prisionais, então, a partir do surgimento dos comandos, é que os comandos acabaram se tornando, pelo menos no Estado de São Paulo, que eu conheço na realidade mais de perto e ao vivo, empiricamente, os comandos prisionais acabaram se tornando algo bastante naturalizado dentro das unidades prisionais e a gestão passou a ser quase compartilhada entre esses comandos prisionais e o Estado. Quer dizer, há, de certa forma, uma convivência harmônica entre os comandos prisionais e os agentes de segurança. O faxina, né? Quando a gente tem um presídio clássico, né? Enfim, o mais normal, é que você tenha um pavilhão com diversas celas e uma das celas ela é destinada aos presos que se chamam presos da faxina, que são aquelas lideranças que são legitimadas pelos presos daquele raio, que tem, portanto, também uma aceitação da própria cúpula do comando ou do sintonia ou do torre responsável por aquele presídio, né? Que são as categorias dentro da própria, do PCC. E esses presos da faxina, eles acabam tendo a função de fazer a faxina das áreas comuns, entregar os alimentos, mas também organizar a fila do atendimento médico. Se tiver algum problema dentro do raio, eles que fazem a discussão com o guarda que está na grade, né? Então, eles são porta-vozes daquele raio, eles organizam as visitas, eles impedem a violência entre os próprios presos. Então, se há, por exemplo, uma discussão entre presos de uma mesma cela, isso é levado até esse piloto, que é o faxina, né? O PCC chama de piloto, a unidade prisional chama de faxina, mas é a mesma pessoa. Então, essa liderança é legitimada tanto pela unidade, pela administração da unidade prisional quanto pelos próprios presos. E não há como não ser assim, né? Não há como não haver essa simbiose. Então, quem estuda o sistema prisional mais de perto, traz essa conclusão de que, apesar do Estado, e é entendido como governo, né? O discurso oficial do governo, né? Que a gente não negocia com bandido, a política de enfrentamento, a gente vai acabar com o PCC, o que a gente vê na capilaridade, no chão, nos presídios, é que o PCC, muito longe de ser algo que coloca o sistema prisional em risco, é uma organização que, no fim das contas, acaba auxiliando o próprio Estado na administração do inadministrável. Quer dizer, sem o PCC é impossível você administrar e impedir rebelião, e uma unidade prisional que cabe em 700 pessoas e que está com 3 mil pessoas, né? A gente tem o Estado de São Paulo, o CDP de Vila Independência, por exemplo, que já ultrapassou o triplo da sua lotação. Isso na capital paulista. Então, não se administra esse presídio sem o PCC. Só alguns dados que demonstram isso. Em 2014, o DPEM publicou os dados do Infopen, em relação ao sistema prisional nacional, e São Paulo e Rio de Janeiro não mandaram dados sobre mortalidade. Simplesmente não mandaram. E aí, em 2014, o Infopen chegou à conclusão que, em todo o sistema prisional nacional excluído São Paulo e Rio de Janeiro, eles identificaram cerca de 1.200 mortes, das quais metade seriam mortes violentas entre presos. A gente conseguiu, depois do relatório do Infopen, os dados de São Paulo, por meio da Lei de Acesso à Informação. E, em São Paulo, nesse mesmo período, teriam morrido 800 pessoas. Dessas 800 pessoas, as mortes violentas não chegavam a 50. Então, há um genocídio, quer dizer, há um extermínio da população prisional, mas por meio da negligência do Estado, da ausência de assistência médica. Boa parte desses presos morrem de pneumonia, de doenças tratáveis, de sífilis, tuberculose. Isso é o que mata a população prisional no Estado de São Paulo, mas eles não se matam entre si. A morte, não que o PCC não provoque ainda execuções, não tenha julgamentos, tribunais do asfalto, isso tudo ainda existe. Mas, num nível e numa dimensão muito menor do que existia antes da criação do PCC. Então, quando o PCC assume a hegemonia do sistema prisional paulista em 2006, é o momento em que a gente começa a ver uma queda muito brusca na mortalidade dentro das unidades prisionais e uma queda também muito brusca na mortalidade nas quebradas, nas mortes nos bairros de periferia. E aí, isso acaba sendo capitalizado pelo próprio governo, que vem dizer que esse governo, essa gestão, reduziu as mortes por arma de fogo, os assassinatos no Estado de São Paulo. Realmente, o governo reduziu, mas não reduziu pelo combate ao crime, reduziu pela simbiose, pela negociação com os comandos prisionais, que acabaram invadindo as quebradas. Então, o que acontece, o discurso oficial e as práticas efetivas são extremamente dissociados nesse sentido. Existe uma afirmação de que isso está mais do que comprovado, que a magistratura, os juízes que atuam na área criminal, eles têm muita... tendem a prender demais de forma cautelar. E isso, os números estão aí, né? Quase 50% dos presos do Brasil hoje são de prisão preventiva. E existem duas versões aí. O primeiro, os juízes que fazem isso, eles não são muito humanos. E uma visão de política criminal menos humanitária diz que isso seria burrice porque eles estariam dando, recrutando o crime organizado no presídio. E teria uma terceira visão de que prender seria desnecessário, que a prisão, ela não é útil. A prisão, nesse contexto que você apresentou pra gente, ela não teria motivo pra existir, né? Então, como que você lê a prisão daquelas pessoas que você conheceu, que você conversou? Se aqueles caras não estivessem ali, estivessem aqui fora com uma tornozeleira, com alguma outra cautelar, isso teria algum impacto relevante pra melhorar a situação daquelas pessoas? Com certeza, bom, acho que a gente pode começar aí falando que o Marcola foi preso pela primeira vez por ser batedor de carteira, né? Por furto. Ou seja, ele não deveria sequer ter sido preso a primeira vez. Provavelmente, se ele não tivesse sido preso a primeira vez, a gente teria um cidadão bastante inteligente e não sabe o que estaria fazendo, mas certamente não seria o líder do PCC. Então, acho que a prisão, eu não diria que a prisão não serve pra nada, eu diria que ela serve a determinados objetivos que são obscuros, que são escusos. Todas as... quando a gente estuda a teoria geral da pena, a parte geral do direito penal, a gente sempre vai estudar a prisão a partir das suas funções declaradas, né? A função preventiva, a função... enfim, esse blá 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 que a gente ouve nos bancos acadêmicos e que vem aí do século XVII, do século XVIII e que se continua repetindo isso. E é bastante interessante como a dogmática penal, ela não saiu muito do lugar, né? Porque é justamente porque ela não tem muito contato com a realidade, né? O que se produz hoje na academia é completamente dissociado do que se produz no fórum da Barra Funda, que hoje talvez seja a maior máquina de moer pobre da América Latina, ao passo que nos bancos escolares se ensina o princípio da dignidade humana pra essas mesmas pessoas que vão virar os juízes e que dentro daquela determinada máquina, daquele determinado sistema, acabam agindo muito próximos do Eichmann, né? Essa ideia do Eichmann em Jerusalém, quando a Hannah Arendt vai descrever o Eichmann na sua defesa dos crimes do nazismo, em que ele fala que eu estava simplesmente cumprindo a minha função, era o que todo mundo fazia e eu era um funcionário como qualquer outro. E aí ela desenvolve esse conceito de banalidade do mal. Esse distanciamento, ainda que nos bancos acadêmicos, os profissionais de direito, eles aprendam de uma forma teórica o princípio da dignidade humana, a vedação às penas cruéis, etc. A falta de uma sensibilidade empírica em relação a essa realidade pela qual eles vão tratar, e são pessoas que vêm de classes sociais e contextos muito diferentes daquelas pessoas que eles julgam, isso faz com que quando eles ingressam em um concurso, seja da magistratura, do Ministério Público, ou a própria Defensoria ou Advocacia, as práticas institucionais enferrujadas daquela instituição acabem fazendo com que essa pessoa se torne uma reprodutora da mesma violência que vem sendo praticada no Brasil desde que o Brasil existe. Então, enfim, se você lê sentenças de juízes, sentenças que aumentam pena-base, que condenam a pena-salta, sempre virá aquele último parágrafo dizendo ah, o regime fechado é o único adequado para a prevenção do delito e para a correta ressocialização desse indivíduo. Se você perguntar para esse mesmo juiz, você acredita nisso que você falou? Você acha que colocando essa pessoa na cadeia durante cinco anos e quatro meses ela vai sair de lá uma pessoa melhor? O juiz provavelmente vai responder não. E por que você escreveu-se na sentença? Ah, porque estava no modelo. Efetivamente é um extermínio banal. O sistema penal se construiu de uma forma em que temos um número de mortes estratosféricas, dentre esse número de mortes estratosféricas. E aí estou falando de todo o sistema penal, desde as mortes nos presídios, que configuram já por si um genocídio, mas também as execuções sumárias pela polícia militar. Tudo isso é consequência do sistema penal. Então, esse genocídio é praticado de uma forma banal. Não há um grande gênio do mal articulando o extermínio da juventude preta, pobre e periférico. O que existe é uma consequência da luta de classes. Enfim, difícil sair dessa conclusão. Mas que dentro desse sistema jurídico que se colocou, isso propicia que esse mal, que essa violência seja praticada de forma banal. E a partir disso a gente tem, então, vários interesses envolvidos. Desde um controle étnico-racial, quer dizer, das pessoas presas, a gente tem quase 70% de negros e pardos. Quando você vai analisar a população em geral, o número de negros e pardos não chega a 50% no Brasil. Então, essa distorção é uma distorção relevante que demonstra uma perseguição prioritária a uma determinada cor de pele. Então, enfim, isso leva a um controle étnico-racial, que a gente vê de forma até mais forte em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando você tem um a cada três negros nos Estados Unidos que são submetidos a alguma medida penal, ou estão presos, ou estão sob monitoramento, ou sobre algum sistema de prova. Isso é uma das funções exercidas pelo sistema penal. O que resta da escravidão, o que resta do controle étnico-racial, e o que resta, não estou falando como se fosse um resquício, porque o que resta é muito, é uma prática de um genocídio. E outros interesses que também estão envolvidos aí. Desde o interesse econômico muito básico, no encarceramento em massa, você tem empreiteiras, siderúrgicas, fornecedoras de alimento, empresas interessadas nas parcerias público-privadas, que poderiam vir da privatização do sistema prisional, empresas de segurança privada, empresas de alarme, empresas que exploram o trabalho do preso e que não são obrigadas a pagar um salário mínimo, que pagam por produção. Você tem todo um mercado de mídia que se constrói sobre o fenômeno da criminalidade. O que eu quero dizer com isso é, você tem muita gente ganhando dinheiro em cima do encarceramento em massa da pobreza e com vistas a ganhar muito mais a partir dos projetos de privatização do sistema prisional, que são mais caros ao Estado, produzem resultados piores, mas geram uma margem de lucro muito grande para determinados setores do capital financeiro. Então, quando a gente fala para que serve a prisão? A prisão serve. Aqui a gente já tem dois objetivos muito claros. O primeiro deles, para exercer um controle étnico, racial e social sobre as classes indesejadas. Você criminaliza as questões sociais e isso faz com que você tenha uma possibilidade de reação, de organização muito menor por parte da população oprimida. E, por outro lado, você transforma isso em uma fonte de lucro quase inesgotável para determinadas empresas que exploram isso. Me parece que essa é a função da prisão, porque essa é a única função cientificamente demonstrada da prisão, que a gente consegue, com dados, demonstrar que a prisão serve para isso. A gente não consegue, com dados, demonstrar que a prisão serve para ressocializar ninguém, até porque não serve. A gente tem um índice de quase 70% de reseleção. Isso não é reincidência. Não quer nem dizer que essa pessoa sai de lá, que ela sai de lá propensa a praticar outros crimes. Isso a gente não tem como dizer, mas o que a gente tem como dizer é que ela sai de lá propensa a ser presa de novo. Quando uma pessoa está num bar com outras pessoas e tem uma batida policial, a primeira coisa que o policial pergunta é quem aqui tem passagem criminal? E essa pessoa que tem passagem criminal é a que vai assumir a droga que foi encontrada no banheiro. Isso é diário. Então, essa pessoa vai ser resselecionada. Então, a isso, a reinserção da pessoa na sociedade, a prisão não serve. Em relação à segurança pública, a prisão serviria para garantir segurança pública? Também não. Não me parece de forma nenhuma. Em primeiro lugar, por quê? A prisão aumenta a mortalidade da própria população. A população presa é morta dentro da prisão. Em segundo lugar, o próprio sistema penal como um todo, com a política de encarceramento em massa, fomenta também a letalidade policial, a ação de grupos de extermínio. A gente tem algumas pesquisas que demonstram que no estado de São Paulo há indícios de que mais da metade dos homicídios praticados têm a participação de agentes da polícia ou de agentes ligados a grupos de extermínio da polícia. Então, esse investimento no policiamento ostensivo, que é esse investimento que propicia o encarceramento em massa, também propicia uma mortalidade muito grande da população. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se a gente extinguisse o sistema penal, a gente não resolveria todos os problemas. A gente continuaria vivendo em uma sociedade injusta, a gente continuaria vivendo em uma sociedade com violência, a gente continuaria tendo crime. Mas a gente se livraria, pelo menos, de um problema, que é o problema da letalidade policial, que é o problema da mortalidade dentro dos presídios e que é o problema da existência desse sistema que garante a segregação racial e a segregação econômica no Brasil. Então, não me parece que o abolicionismo penal seja a solução para todos os problemas sociais, mas o abolicionismo penal, pelo menos, fornece uma solução para um grande problema, que é o próprio sistema prisional, que é um problema social. É bem interessante esse comentário do abolicionismo. As pessoas pensam que o abolicionismo vai trazer novos problemas e você mostrou que ele vai eliminar um dos problemas e o resto já existe. E os outros problemas já existem, exatamente. É bem interessante essa linha. Então, eu poderia identificar das suas respostas, que você acredita que, para os jovens que estejam nos lendo ou nos assistindo, você recomendaria para o rapaz ou para a moça que tem como sonho ser magistrado, atuar na área criminal, estudar mais criminologia e menos direito penal? Não sei se menos direito penal, mas com certeza mais criminologia. E não só estudar mais criminologia, mas também viver isso. Entrar na prisão. É lamentável que hoje a gente tenha, no judiciário, a maioria dos juízes que nunca colocaram pé numa prisão. Hoje a gente tem a obrigação, dentro das próprias normas da magistratura, de fiscalização das unidades prisionais, só dos juízes da execução, que são os corregedores dos presídios. Esses são os que visitam as unidades prisionais. Mesmo essas visitas, elas são muito pouco efetivas. O que a gente sabe de determinadas unidades prisionais é que o juiz e o promotor, quando visitam, eles não entram nos pavilhões habitacionais. Eles normalmente ficam, só conversam com o diretor e conversam com os presos que são selecionados pelo próprio diretor. Ou seja, o relatório sempre vem muito positivo. Já peguei alguns relatórios de juízes, corregedores, de lugares diferentes do Estado, então de Prudente e outro de Arassatuba, e que o relatório era exatamente igual. Inclusive, no final, você tem recomendações ao diretor da unidade prisional. As recomendações nos dois eram que as anotações nos livros sejam feitas em vernáculo. Quer dizer, alguém que visita uma unidade prisional e a única recomendação que consegue tirar disso é que o diretor anote em vernáculo, e nem sei no que ele anotava, não sei se o diretor anotava em latim, não faz muito sentido, mas a única recomendação é essa, que é o que vem no modelo. Isso dá para perceber que, efetivamente, há um desinteresse muito grande por parte dos juízes em relação ao sistema prisional. Nas varas de execução, há uma delegação muito grande de matérias, inclusive decisórias, para escreventes ou para funcionários do cartório. Isso que não acontece tanto em outras varas. Então, isso tudo é muito preocupante, mas, pelo menos, os juízes de execução ainda têm a sua obrigação de visitar. Os juízes que atuam nos processos de conhecimento normalmente não conhecem as unidades prisionais. Então, eles encaminham pessoas à unidade prisional, decretam prisões preventivas, temporárias, condenam apenas em regime fechado, sem saber para onde eles estão andando a pessoa. Isso me parece completamente inaceitável. E o nível de alienação dentro dessas carreiras é absurdo, é realmente absurdo. Então, eu acho que a primeira coisa para algum jovem que deseja ser um magistrado, a primeira coisa, por que eu quero ser um magistrado? Acho que essa é a primeira pergunta que a pessoa deve se fazer. Porque o perfil daquela pessoa que quer ser chamada de excelência ou que quer o poder pelo poder é um perfil daquela pessoa que deve ser tudo menos um magistrado. Agora, se efetivamente ela acha que ela tem condições de melhorar um pouco a situação na qual a gente vive, a primeira coisa que eu diria é vá conhecer os presídios. Vá conhecer não só os presídios, as favelas, as ocupações, porque também ele vai para uma vara cível e ele vai determinar a reintegração de posse de famílias que estão lá há muito tempo, que vai entrar a polícia e que vai tirar a criança de lá. Então vá conhecer as ocupações, vá conhecer esses bolsões de miséria, porque são essas as pessoas que sofrem, que são exterminadas pela própria atividade dessas instituições. Então, enfim, acho que é o que eu poderia dizer, mas talvez até sim muita esperança. Eu não tenho tanta esperança nas instituições como elas estão hoje. Eu acho que elas precisariam se democratizar. e a gente precisaria ter uma alteração, uma reforma muito grande nos modos de seleção dos magistrados, no estabelecimento de ouvidorias externas, de participação popular, de controle social das decisões, estabelecimento de cotas sociais ou étnico-raciais em concursos para altas carreiras de servidores públicos. Tudo isso me parece que seriam medidas para tentar atenuar um pouco com essa situação de termínio que a gente viveu. Vou fazer uma última pergunta. É uma pergunta que vai exigir de você todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, toda a história de vida, que é se você pudesse mandar um recado para todas as pessoas que estão presas, o que você diria para essas pessoas? É. Acho que eu diria muita coisa, mas, enfim, a primeira coisa assim, eu acho que eu sempre prefiro ouvir do que falar quando eu estou nessas situações, porque eu acho que é muito enriquecedor ouvir a experiência daquela pessoa que está presa vivendo naquelas condições, quer dizer, de que forma ela consegue sobreviver. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa a toda a população prisional, eu acho que o que eu diria era o seguinte, vocês estão certos, o sistema penal não é justo, não há uma dívida social a se pagar e há uma necessidade de união entre os presos. E aqui eu não estou falando de comandos prisionais, eu estou falando de uma união na forma de movimento social. Os presos precisariam se organizar, e é muito mais difícil, quando a pessoa tem um rótulo de ilegal, você poder se organizar na forma de movimento social, porque esse movimento social, ele inevitavelmente vai ser taxado como crime organizado. Mas isso não significa que haja outra solução que não a união, a solidariedade entre os presos e a desmistificação, a desalienação em relação às condições materiais de aprisionamento e aos fatores socioculturais que levaram essa pessoa a ser presa. Então, traduzindo na linguagem do preso, o que eu falaria é é verdade que você só está preso porque você é negro e pobre e só você pode fazer alguma coisa em relação a isso. Muito bom. Chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Bruno, eu queria agradecer demais a tua presença. Obrigado. E fico muito feliz, depois de todas essas respostas, daquela sensação de que eu estava certo, de pensar no seu nome, né? Porque realmente você é um dos grandes pensadores que a gente tem por aí. E a sua humildade não permite ver isso, mas a gente que está de fora, a gente enxerga, né? É muito gratificante. Eu espero demais que o que a gente tenha conversado aqui seja absorvido por pessoas estratégicas e que tenham algum tipo de poder que possam melhorar um pouquinho a situação cruel dessas pessoas que já nascem presas, de fato, só falta prisão de direito, né? E que isso possa mudar um pouquinho a realidade delas porque o que você falou aqui hoje é muito importante, você tocou em algumas feridas, você mostrou que a visão que as pessoas têm aqui de fora não é certa, não é real e que se elas entrarem em contato com a realidade elas podem mudar de opinião e inclusive mudar a questão das políticas públicas. O Estado já aproveita a organização do crime para ganhar voto e falar que ele é bom, que ele controla, né? Então, quem sabe ele não possa aproveitar também a questão da solidariedade, a questão humanitária daquelas pessoas para trabalhar com a parte de recolocação pessoal e profissional. Então, agradeço demais as suas respostas, a sua presença, quem está nos assistindo e quem está lendo também e muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a IBC Crim, uma honra de novo, queria agradecer muito, fiquei muito feliz com essa oportunidade, enfim, ficar à disposição aí para qualquer coisa que a IBC Crim precisar. Obrigado. Obrigado.